Oi gente, hoje é dia 15 de setembro A gente tá saindo agora da minha consulta Vamos ali agora A gente tá saindo agora da consulta com a infamédica, com a minha obstetra E agora eu tô indo pra maternidade, que ela me encaminhou Pra fazer, tomar uma injeção lá Aí quando chegar lá eu explico pra vocês melhor o que tá acontecendo, tá bom? Dá oi, menina Meu acompanhante de hoje Né, meu amor? Todo no estilo, vida Gente, toda arrepiada Ao invés de passar acho que meia hora dentro do ônibus pra poder chegar aqui nessa maternidade E assim, explicando melhor pra vocês Eu fui fazer minha consulta hoje, né? De outinho, do pré-natal Porém, eu relatei o que aconteceu ontem comigo O que foi? Eu senti algumas dores, né? Com o pé da barriga, como fala, né? E hoje de manhã, de madrugada, na hora que o Leonardo foi sair pra trabalhar Eu fui fazer xixi e saiu uma coisa bem mucosa, assim, vamos dizer Bastante, não era pouquinho, era bastante Aí, gente, a médica perguntou se eu podia fazer exame, né? De toque Que aí eu permiti, porque eu já tava meio assustada E aí ela fez dois exames Um pra analisar o líquido que tinha saído E o exame de toque, na mão, né? E no exame de toque, eu tô com dois centímetros de dilatação Ou seja, ela disse que pode ocorrer de um bebê nascer prematuro Então ela me encaminhou aqui pra maternidade Aqui é o Amazonas E aqui eu vou tomar um medicamento pra amadurecer o pulmãozinho do bebê Pra quando, caso ele nasça prematuro O pulmãozinho dele já esteja madurinho, né? E é isso, gente Eu tô aqui, cheguei a horinha Tô suadíssima Agora, eu vou já passar ali pelo Pelo negócio ali Esqueci o nome Pela recepção E vamos ver no que vai dar isso, hein, gente? Tem ultrassom também pra fazer hoje Tem várias coisas que eu vou fazer hoje E aí vamos fazer Vamos ver se esse menino Vai querer nascer logo, né? Que eu tô com 35 semanas E é isso Meu companhia está aqui, ó Oi 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 Obrigado. Obrigado. Já foi? Já. 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 Já? Voltei aqui de novo. Vou retornar agora para o meu ativo. Fiz o exame todinho. E agora vamos ver o que vai dar, né gente? Devei para casa já. Eu já estou com fome já. Já já a gente vai. Oi gente, cheguei em casa já. Acabei de dar um banho, já comi alguma coisa. Dei um almoçozinho para o Brian, né? Três horas da tarde o almoço. E... Gente, está tudo bem com o neném. Está tudo bem comigo. E a médica falou que eu não devo me assustar com os dois centímetros de dilatação, né? Só caso venha contração, mistura bolsa, né? Essas coisas aí eu devo voltar à maternidade. Mas até então... Ficar tranquila. Está tudo bem. Aí... Eu estou aí, né? Tranquilíssima, esperando a hora que ele quiser nascer. Deu um sustinho, né? Dois centímetros de dilatação. Com 35 semanas. Deu um sustinho, mas... Mas como ela disse que está tudo certo... Tá bom. Vou ficar tranquila. Vou esperar aí a data que ele quiser nascer, né gente? Mas eu acho que não vai demorar muito mais não. Porque... Né? Eu acho assim. Não sei. O que eu devo achar. Até porque cada gravidez é uma gravidez, né? Não é nem cada mulher. É cada gravidez. Então... Ai... Estou bem cansada ainda. E é isso, gente. Vamos esperar aí esse neném que tentou trollar a gente hoje, né? O pai dele saiu de casa já sabendo que eu estava com um pouquinho de dom ontem à noite. Aí já ficou lá atento também. Mas... Até agora nada, né? Né? Então vamos esperar aí, né gente? Dia 26... Hoje é dia 15. Dia 26 eu tenho outra consulta com a médica para ver se está tudo certo. Eu vou levar para ela o resultado do que ocorreu comigo hoje lá na maternidade. Aí ela vai me dizer se está tudo certo mesmo, né? E eu vou continuar as consultas normais. Até a data aí que eu começar a ter contrações ou então eu vou se estourar ou alguma coisa acontecer. E vocês vão ficar por dentro de tudo, tá bom?